Fala galerinha, beleza? É o Speed de volta aí, como já havia dito já no vídeo do Dragon Ball, né? Agora nessa parte da tarde, como já tinha falado no vídeo anterior, é... Agora vai ser Naruto... Naruto Impact, né? Como já havia dito, né? Na verdade, tava... Eu tinha falado que era o Naruto Storm 3 modificado E tô trazendo pra vocês aqui do PSP Um joguinho do Naruto, vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem Do Naruto Storm 3, que eu tava mostrando aí Tá muito bonito o mod, cara, merece muito baixar, merece muito Vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá fazer um download De frente do Dragon Ball, esse daqui não precisa de um app modificado Pode usar o PSP original, que funciona do mesmo jeito Deixa eu ver se dá pra colar o fio... Ah, não dá Não dá pra colar... Tá, beleza Deixa eu sair então Um... 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 Outra Ultimate Ride E aí eu vou ver se aquilo, essa é isso Aqui da hora, ó Olha a imagem ali Cara, o mod tá muito bonito Tá muito bem feito E como eu já disse Vou deixar o link na descrição Pra vocês irem lá fazer um download E o link do PSP Esqueci também de falar que o do No caso do Dragon Ball Tem que ser um PSP modificado Pra poder rodar Então vamos lá E aqui os personagens O Naruto Modo Kurama Naruto Chakra da Nova Caldas Também muito bonito Sasuke Sasuke com Mangekyou Sharingan Kakashi Shikabai Maitugai Hock Lee Rinata O Naruto O Naruto O Naruto O Naruto conseguiu acessar Só Pra Rinata Ah tá Eu vou voar Não dá uma Não dá uma Vapuração Ah tá Então eu vou Minato Sakura Minato E aí agora foi Gara Killer Bi Aikagi Minato Madara Beleza Aí agora sim Itachi Noero Tensei Aikonon Pen Tobe Guarda que é a Mangeal Ninja Pulei o Nagato Sasori Leidara Hidan Kakuzu Pisando E fechando o Nagato Beleza Vamos entrar no outro modo Vamos dar pra vocês também O modo tá sensacional Vamos ver aqui ó É daqui que é o Que é o que eu mais jogo Não tem essa primeira aqui né Agora sim vai dar pra ver melhores personagens Naruto Sakura Kakashi Eita Pulei o Gai Lish Kamaru Hinata Madara Minato Nagato Gara Aikagi Bi Tobe Pen Kona Kakuzu Hidan Sasori Leidara Kizami Itachi E as últimas versões Do Sasuke Então vou ir com o Naruto Chakra Do Mauro Caldas E vou Karinata Vou colocar aqui Vou colocar Karinata Então Fazer essa partida Olha só quem tá com Madara Se não o Jirai O Jirai Também Mas vamos começar Ai 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 Puta Caramba amos Vambu E vamos Tirar Vamos ver Vambu Enfenda Mãe Nossa, tá muito esplosando, beleza, o Jirai já foi, forou só o Iruka, a Raza já deu certo, Boa Hinata, com isso o Hinata me ajudou, conseguiu soltar o Zipo, o Zipo, o Zipo, por exemplo, pra fechar o Zipo, não, fechar é só partir na verdade. Meu Deus do céu. Beleza, nata S, tá bom. Também a nata máxima, né? Vamos fazer mais um então, vai, vamos fazer mais um. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Essa. Não. Deixa eu ver. Vou ver o Zipo, mas não é nada. Não é nada, isso não é nada, espalho. Não é nada, isso não é nada. Só se euünden parçam. Vamos lá. Você funciona como Naruto, o modo Kyuu, o modo Kurama, o NG, e o Sasuke com o Man, o Kyosharan. Vamos lá. destruir o negócio só lá no nosso está muito bonito sério e tem que baixar vocês tem que baixar, meu Deus do céu, quando eu for jogar o, o que eu vou fazer o próximo vídeo do PSP, que é do Bakugan, eu vou mostrar minha configuração melhor, que da última vez que eu mostrei, a tela ficou pequenininha, eu vou mostrar melhor, tá, deu certo, boa combinação deu certo, tá, junto do Sasuke com, com o Rasen, é, o Rasen não enganou, galera, galera, vou fazer o seguinte, eu vou dar um corte no vídeo, que vocês vão ficar longos demais, aí eu vou já direto, já puxar ação, já volto, Beleza, demorou um pouquinho, mas deu certo, agora vamos enfrentar o Sasori, então, vamos lá, então, Vamos ver o que o Sasori vai amar, então Eita, oita, 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 Nossa, mano, que merda Eita, caramba Caramba Cadê o Sasori nessa hora? Boa Aí, boa, o Sasori chegou, é que enfim Não, boa, 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 aí Aí, até que enfim Boa, até que enfeleu o Sasori Mas o sujeito ficou no lugar Eita, caramba, não sei Ai, ficou na mão Ai, ficou na mão Ai, tá por uma gota pra se derrotar Não pegou Pegou, não pegou Acho que agora aqui vai E foi, beleza Derrotado o Sasori Até que enfim Pegou Ah, mas acabou a missão Eu tava com o Sasori Na hora Na hora, então Nossa, mas essa Beleza Vamos ver a nota Nossa, B Tá ok, né Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixem um favorito Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Compartilhem com os seus amigos Lembrando que Eu vou até deixar um link na descrição Pra vocês baixarem o mod Que tá muito legal mesmo Obrigado a todos Por terem assistido Um abraço E falou E lembrando que a noite Bakugan Falou